Bora lá né gente, mais um vídeo aqui de Coffee Duty Black Ops 2 né Gente, pra você que tá gostando da série, dá o like, se inscreve no canal e também segue a gente no Instagram Assim que você terminar aí e depois de terminar aqui esse vídeo E vamos lá Continuar a história né, claro, e é isso Deixa eu ver aqui Não mexe não Não, eu acho que não mexe não Não mexe não Deixa eu só dar, é porque eu gosto só de dar uma olhadinha, sabe gente, tu do céu E vamos A mãe que tá aqui né gente Não consigo entender o Menendez sem entrar na porra da cabeça dele Salazar, você cresceu na Nicarágua durante a subida dele ao poder Conhece a lenda melhor do que eu Diga por que é que ele nos odeia tanto Agradeço a primeira guerra fria Quando criança ele assistiu as contras estuprarem seu povo E em 72 houve um grande terremoto A sua família perdeu tudo um ano depois A única pessoa que amava, a sua irmã Josefina Foi queimada em um incêndio Raul e seu pai recomeçaram Venderam drogas por dinheiro fácil Se tornaram ricos, poderosos e lendários em Manágua O cartão era tudo menos intocável Então a CIA apagou o pai de Raul em um assassinato sancionado Legal, o Menendez odeia a América e começou a pegar armas do Afeganistão para seu exército particular A CIA ficou sabendo e foi a caça dele em Cabu Essa foi a foto que o Uzi mostrou no cofre, lembra? Tá vendo esse bonitão? Esse sou eu O Feio é o seu pai Depois do Vietnã Os números e tudo mais Desgraçado É a hora do show, Mason O que veio, Woods? Areia, areia e mais areia O contato do Hudson está a caminho Acha que podemos confiar nos chineses? Aqui sim Eles vêm apoiando o Mujaidin como nós Eles sabem que se a Rússia vencer no Afeganistão Vão atacar a China depois Ninguém gosta dos russos, não é? Você me conhece Não gosto de ninguém Acho que vai querer abaixar a cabeça Ei pessoal, os chineses Quem fez com a Yana Nós entregamos as armas Sim, pessoal E o seu lado do tranto? Vou levá-lo ao líder do Mujaidin Ele pode ajudá-lo a encontrar Raul Menendez Temos cavalos frescos Me sigam Massa, gente Massa, é igual a outro Não diga Vamos nessa Eu estou querendo ir para a China, né? Eu estou querendo ir para a China, né? Eu estou querendo ir para a China Você entrou em contato com o Tio Eu não estou querendo ir para a China Aqui também tem Não é mais preto ficar aqui nesse tempinho Então Olha, gente Segurar para a boca Tem menos Covid, né? O que você vai fazer com isso? Nunca se sabe Eu preciso, né, gente, isso aqui Não Ai, gente Não, não vai usar nada E aí, gente Mais uma coisa Vai, isso daqui que a gente está vendo A gente não é porque talvez ele sobe Gente, isso daqui que a gente está vendo agora A gente está vendo tudo com vocês Essa daqui para frente A gente só vai ver com vocês Tenho certeza de que não preciso lembrar Nossa presença aqui nunca aconteceu Não haverão sérias consequências De justos fiscalizando do nosso envolvimento No Afeganistão Depois tu joga a casa Isso não vai acontecer É, pessoal A gente está aqui vendo tudo com vocês E isso daqui A gente daqui para frente A gente só vai ver com vocês Então Você já sabe Não me pergunte o que vai acontecer Para depois Temos que correr Achamos que os russos estão prestes a lançar um ataque no campo E a primeira Sobe a marcha Primeiro é que se eu soubesse Gente Eu não ia contar Para não dar spoiler Também para vocês Se encher o vídeo E tudo mais Claro, né E também E como não sei Mais um motivo Para não dizer E tal E eu também não assisti vídeo nenhum Sobre essa série Nada Só assisti Uma parte ou outra E foi das partes passadas Essa aqui não Bela, pessoal Então A gente está aqui com vocês O que vocês estão vendo Daí Daqui para O que vocês estão vendo Daqui para frente A gente também está vendo A gente está vendo aqui Com vocês É, pessoal Isso deve ser bom Então A gente vai achar Muito massa Aqui com vocês Tudo que a gente tem Que nem Só para ficar claro Impedimos o ataque russo E vocês não estão O que tiverem Sobrevendo eles Nossa base é aqui Qualquer ataque Terá que vir Do oeste Norte Ou leste Eu sei Nossos homens Defendem estas montanhas Nossas armas vão dar vantagem Que plano de merda Estamos falando Do exército russo Eles vêm para cima Com força bruta Grandes números Hibridados Seus homens estão brutos Eles não têm experiência Com as armas que trouxemos E nós temos Somos das linhas de frente Que nem a gente Vem no grupo O ataque russo começou Yalla Yalla Bora o milhão Tem fé nos seus planos É É Só que aqui ainda vai ser melhor Porque aqui é em português E tudo mais E o gente Diferente Do mundo Os dois querem em inglês E tudo mais Né gente Temos que correr Não podemos deixar que entrem no vale Tu cavalo Beza Eu vou ficar vendo tudo que acessa aqui Viu gente Com vocês Dos que é mais legal E tudo Pelo menos Tipo O da espada Né Que Da primeira fase Eu acho que eu não vi Mais Eita Se vocês Estiverem ouvindo Eita Se vocês Estiverem ouvindo Um barulho aqui É da nossa É da fortuna É da fortuna É da índia É muito pessoal Né peixe É assim Não Não Aí é E o peixe Não 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 cai Porque você No lugar de você ficar Pra ser Que vai ser Cara Toda vida é assim Continuando Mano Se eu também Não vou falar Aqui Tudo Aqui Eita Eita Tem um cara Que tem um cara Mais aí Que sai Do que Todo Vai ser Mais Certo Vai ser Pra ser Pé Íh Íh É Ó É 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 Muito massa aqui, gente Uma coisa Uma coisa muito massa aqui também É que a mira Não é que nem a do Breeze É que a mira de verdade Da arma Uma coisa que eu acho muito top Eu acho massa As duas Então as duas pra escolher Eu escolhi um Mas vocês já viram barilho aqui, pessoal Fé, até a do YouTube Aí eu não Não, mano Ó, pessoal Demorou aqui um grande tempo Viu, pessoal Então foi pra não pausar Aí, pessoal Você vem aqui, ó Abre Nem fez nada Abre Nem fez nada E pega isso Acho que é uma mina Nem fez nada Nem fez nada Nem fez nada Quanto pessoal, deu certo Ei gente É isso aí, tá certo Você está muito perto, Mason, venha pra cá Explode, Mason Isso é o que? É o que está mais tranquilo, hein? Estreitamento Oeste sob controle Não, era para ele ir para o meu irmão Ou era para o meu irmão Eu era certo Eu era certo Você é personagem Não, nunca vale Nunca vale Nunca vale É Força bruta e grandes números Você esperava essa luta Mas eu não queria uma Pensa aí, você que está em aquele tanque Viu pessoal Que dá certo E o outro tanque É só destruir os tanques Aí, pessoal É mais a destruir os tanques E aí é para vocês, chico Nada a ser Aí é o que estava mais na frente Não, não é? Não dá certo Viu pessoal Que o jogo também, pessoal É velho Não é? Aí hoje é mais A passada Não Eu não estaria dizendo isso Se tiver um tempo Que o jogo tivesse Engraçado Porque os cartuginhos Estão muito, muito melhores Mas agora Mas agora É mais fácil falar O tempo de hoje Não sabe fazer os jogos Tchu 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 Eita mano Não tem ai que os caras Ficam tudo atirando na gente E eu perdi a gente E eu perdi a E eu perdi a Pessoal Três minutos E as ricas E tal E tudo mais Não no Batman Não no Batman Mas no Batman É mais no Batman É mais do Batman É mais o já do Batman A gente vai chamar a jogabilidade, né gente? A gente vai chamar a jogabilidade, né? A gente vai chamar a jogabilidade, né? A gente vai chamar a jogabilidade, né? e aí você é uma falta voltando aqui é o jeito desculpa aí você foi um bom amigo E aí E aí E aí Ai, 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 ai Utaque Vai, vai Desculpa ai meu pessoal, foi agatando aqui, deixando a porta, acho que deve ter sido isso mais ou menos. Não é Chico, não mano, siga, eu tenho que estar aqui, eu pensei que ele era da minha chica. Ai não cara, se eu fizer, os caras são mais escuros. Olha que problema. É melhor você em vez com o ferro. Bora lá gente, que o nosso Kiko está tendo problema lá. É o bicho, é o bicho. Rápido. Vai, vai, vai cavalinho. Venta aqui gente. Pode apostar que era. O Kravtchenko, praticamente fez um furo na cabeça dele e enfiou esses números lá e ele sobreviveu. Maison me disse que ele não viu mais esses números, mas, não sei. Não tenho certeza disso. Merda. Maison, melhor você olhar. Vixe gente. Ainda não acabou. Porra. Ai ai ai, meu Deus. Os russos querem fazer uma última demonstração de força. Uma última demonstração de coragem. Vocês estão comigo? Não. Tem gente. Abaixa. Não, já abaixei. Não abaixei nem o fio. Eita gente, que... Bona corpão. Juro, no meio das coisas tudo. Vou mais rápido que dá. Urra. Meu cavalo caiu, gente. Será que vai perder? Fedei minha. Ai não, não. Não sei. Eita gente. Valeu. Pega a gente ao longo do tanque. Gente, a culpa não foi minha. Não foi minha. É no tanque. É, é. Era pra assistir mesmo então. Valeu. Ai, ai, ai. URRA, ai, 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 ai. Eita, pessoal. Eita, pessoal. Cuida aí, cuida tudo. O vídeo tá, vai, então, beleza. Qualquer coisa acaba. E o Interfin tá, tá vendo aqui, né gente? Que os pedeiros chegou outro. Que eu não vou deixar os pedeiros lá fora né gente, que é falta de educação e tudo Mas não vai tocar pra isso que isso é a maior besteira de vídeo E bora ver aqui, poste o vídeo, poste o like, besteira no vídeo né Mas bora É claro que está envolvido Pessoal Gravitinico deve morrer Ah gente, sou eu que aconteceu isso E tá Aí ele fazia aquela cara e começava a observar a sala E do nada ele estava falando com o russo Maldito Resnove Bom inferno Vicky Woods Acho melhor eu cuidar deste interrogatório Quem sabe você fica fora do meu caminho Tenho assuntos não resolvidos com esse otário Deixei você apodrecendo no Vietnã, Sargento Woods Deveria estar morto Mas ninguém me avisou Meu amigo Raman disse que estão negociando com um nicaragüense chamado Raul Menendez O que você faz para ele? Vai se foder Se você acredita em olho por olho agora Hein? São os Bujaidin querido Eles se enterram até o pescoço, cortam as pálpebras e te deixam fritando no deserto Eu te executo rápido Me fale sobre Menendez Vendo armas para ele Não sou muito soviético da sua parte, amigo Agora eu vou te ver A União Soviética está morrendo Dinheiro é o que importa A União Soviética está morrendo Nossa, não é bem rápido Eu sou teu moleco! Chora, Raul! O que está fazendo? Menendez disse que deve sofrer Seu merdinho é duas caras Te ajudamos contra os russos! Estamos juntos! Não! Não! Vocês são pra sempre O verdadeiro inimigo Pfff Oi gente, era pra ter segurado Sem água e abrigo Você deve durar um dia Se for forte Lindo! Tô de volta, tô de volta pro pessoal Eu tentei apertar a gente Pensei que era pra segurar e fiz errado Mas acho que uma hora eu ia... Algumas vezes eu vi o Dick Sabe? Ele fazia aquela cara E começava a observar o quarto E do nada Cara, só esperando pra que ele voltasse a falar em russo Passando Passando Se você pensa que era ele Não acha que teria ficado um pouco mais? Talvez explicar alguma merda Tô de volta Gente, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Desculpa aí por não ter... Apesado e tudo Viu gente? Desculpa aí mesmo Mas... É isso Desculpa E... O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou do vídeo Dá o seu like Por favor Se inscreve no canal também E tudo mais É, o vídeo vai ficando por aqui gente E dessa vez É um pouquinho diferente Que não apareceu O canhão dele É... Pessoal então é isso Até o próximo vídeo Se inscreve no canal Para não perder mais nada Dá um like Para ajudar E se inscreve no canal Segue a gente Se inscreve no canal Tchau Gente E a fase foi muito massa E o cara chato gente Deixou a gente lá Botou a gente para morrer Nem gente Mal pai Mas é isso mesmo Falou e valeu galera Tchau